Ah, mas na moral, mano, eu acho que o Eric falta sim oportunidades, inclusive aí falaram a respeito aí durante essa semana que o Eric estaria descontente com a falta de oportunidades e tava até pensando em eventualmente rescindir o contrato com o São Paulo e voltar pro Ceará. Aí o São Paulo desmentiu, falou que o jogador ia tá pensando em ir pro Ceará, voltar pro Ceará. Mas o cara quer jogar de qualquer forma, né, Perrônia, eu acho que faltam oportunidades pro Eric, ele voltou a ter algumas chances ali com o Zubeldia, mas já nesse jogo, por exemplo, contra o Flamengo, poderia ser uma alternativa pra começar o jogo, por exemplo. E aí o Zubeldia preteriu o Eric pra colocar o Ayrton Rato, mas eu acho que faltam ser oportunidades mais pro Eric, mano, um cara que mostrou, pelo menos nesse recorte recente aí, tem mostrado um bom desempenho. Ah, precisa. Mas eu não acredito nessa história de quer voltar, etc. Você vê o Galopo, você acha que o Galopo quer ir voltar pra Argentina? Não, é que o Ceará quer levar ele. Peso, etc. O Ceará tentou levar o Eric de volta agora por empréstimo e tal, tipo, ah, você não tá jogando, aqui é tua casa, sabe? Peso, cara, na mente, né, Ceará? Aí já fica ali, aí o cara... Cozinhando. Né? Aí o lance do Zubeldia, o que me preocupa mais, é o que ele falou na coletiva do jogo contra o Fortaleza, talvez, que quando ele foi perguntado do Eric, ele fala assim, cara, eu vejo o Eric atrás do Rato e do Lucas, e ele vê o Lucas com o direito. E hierarquia, né, em ordem, né? Então o Lucas, pra ele, é o cara da direita, e aí, tipo, cara, é isso. Mas aí, entrando o que a gente tava falando, a respeito de determinados jogos. Então vamos imaginar que o São Paulo tá empatando aqui em casa com o Cuiabá da vida, com o Juventude da vida. Se você tiver que tirar o Lucas por cansaço, você jamais pode tirar o Lucas e colocar o Wellington Rato, por exemplo. Exato. Você tem que ser um cara muito mais agressivo. Então nesse perfil, esquece a hierarquia. Lembra do adversário que você tem que enfrentar, o resultado que você tem que fazer. Eu acho que o Wellington Rato é um cara que recompõe muito mais do que o Eric, então, num cenário onde o São Paulo tá jogando em casa e tá ganhando um jogo, beleza, vou de rato. Num cenário onde o São Paulo tá empatando um jogo em casa contra o adversário inferior, tem, sei lá, que busca a vitória, o Eric é um cara muito mais interessante do que o Wellington Rato, na minha opinião. Lógico. Mas o Eric foi muito bem implementado no segundo tempo contra o Goiás, que já tinha um jogador a menos, então tinha que abrir o jogo pra poder fazer. Então acho que o Eric entrou muito bem porque também o contexto favoreceu. Sim. Entendeu? Então isso é legal. Sabe, eu tenho um pouco de receio até do Eric, acho que o Eric tem que ser mais utilizado. Sim. Mas nessas situações que você consegue abrir mais o campo, entendeu? Mas mesmo o Eric entrar com o time todo atrás é difícil. Quando foi preciso contra o Goiás. Então. Sim. Né? Então, é isso. Mas mesmo com... Ó, o Marcão foi expulso lá, no final do primeiro tempo lá, o Marcão do Goiás foi expulso. 34. Se não tivesse voltado com, sei lá, sem uma expulsão, jogasse 11 contra 11, a obrigação do Zubeldia contra o Goiás em casa, jogando em casa, era ter feito essa mesma alteração. Então, independente da expulsão, Perroni, eu acho que você jogar contra um Goiás que já tá fechado, quanto mais espaço você tiver. Por exemplo, Eric Ferreirinha tem essa característica. Vai driblar um jogador, taca a defesa fechada, você mexe ali. Porque vai ter que ver alguém cobrir o cara, abre espaço pra um outro jogador e vai servir. Então, acho que, assim, dependendo do adversário, dependendo da situação, do contexto do jogo, o Eric é um cara muito mais interessante pra ser utilizado por ali do que o Rato, por exemplo. Sem dúvida. Vamos fazer os dois superchats aqui, depois a gente vai...